Oração de São Jorge para a proteção e para abrir caminhos. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se, traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos, com sua coraça, sua espada e seu escudo, que representam a fé, a esperança e a caridade. Eu andarei vestido para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo os olhos, não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo ao meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo tocar. Ó glorioso, nobre, cavalheiro da cruz vermelha, vós que com a sua lança em punho derrotaste o dragão do mal, derrote também todos os problemas que por hora estou passando. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, estendendo-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. Ó glorioso São Jorge, ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que agora eu vos peço. Faça agora o seu pedido. Ó glorioso São Jorge, neste momento tão difícil da minha vida, eu te suplico para que com o meu pedido seja atendido e com a sua espada, a sua força e o seu poder de defesa, eu possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho. Ó glorioso São Jorge, dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido. Ó glorioso São Jorge, traga a paz, o amor, a harmonia ao meu coração, ao meu lar e a todos os que estão em minha volta. Glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito, guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo o mal. Amém.